A Lágrima Escura Atrás do saltimbanco, mendigando afeto Existe um homem cansado, alucinado Um bobo, um clau, um palhaço Um vagabundo como eu Sob a camisa suja e rasgada a tristeza Um sentimento, amordaçado, dilacerado Atrás desse tolo, sem sorte e sonhador Vive um ser grédulo, desesperado Um bobo, um clau, um palhaço Um vagabundo como eu Lá está ele Lá está ele Com o seu coração exposto Lá está ele O artista Com uma lágrima no rosto Lá está ele Lá está ele Lá está ele Com o seu coração exposto Lá está ele O artista Com uma lágrima no rosto Lá está ele Com uma lágrima no rosto 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 Com uma lágrima no rosto